Obras da nova UPA de Contagem, então é uma loja que pega frente, de frente para a UPA. Isso aqui é a fachada dela, nós agora vamos olhar ela por dentro. Entrada principal, é uma loja bem grande, pé direito também bastante alto, ela tem 300 metros quadrados. Um vão livre muito bom, muito bem iluminada. Ela tem uma área aqui, deixa eu fazer um quartinho ou alguma coisa. Entrando, ela vai ter uma cozinha. O primeiro banheiro, pia, dois banheiros. O segundo banheiro, pia, mais dois, mais um nictórico. Aqui ela tem uma área para guardar algumas coisas também, bem interessante. E continua. Esse é o primeiro andar da loja. Vamos subindo ao segundo andar da loja. Aqui tem uma sala de gerência, que a gente chama, já com uma porta de vidro, de divisória. Uma sala bastante âmbula também, muita janela. E tem uma visão completa da loja Pabllo Baixo. Uma outra área. E aqui também ela vai ter os banheiros. Então aqui mais um banheiro. O quarto banheiro. E aqui uma bancada para a cozinha. Ela tem uma saída para o prédio, na área da Maria da Glória. E ela também tem uma saída lá embaixo, para o prédio, sentido da rua Marajó. Então é uma loja bem ampla. E ela também tem uma loja bem ampla. E o primeiro andar também tem uma sala de escutalo. E aí